Eu queria pedir a atenção de todos e a participação intensiva de todo mundo. Vão passar por aqui hoje cerca de 45 pessoas falando sobre o tema Lan House, o envolvimento Lan House, tanto pessoas do governo, especialistas, dirigentes e empresas interessadas em fazer negócio com Lan House. Então, eu acho que o Ceará tem tudo para ser um dia bastante produtivo e para que a gente chegue ao final dele. Com muito sucesso, é fundamental a participação de todo mundo. Eu queria convidar para começar o primeiro painel o Vagno, que é da ACID, Associação de Lan House do Amazonas, e ele vai compor a mesa. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos. Gostaria de convidar os senhores para se sentar aqui, por gentileza. Bom, vamos lá em início. Gostaria de agradecer a presença de todos e vamos dar início ao nosso seminário. Gostaria de convidar para compor a mesa o nosso nobre deputado, deputado Otávio Leite, relator da nova lei para as Lan Houses. Gostaria de convidar também o Nelson Fujimoto, assessor da inclusão digital da Presidência da República. Gostaria de convidar para compor a mesa o Mário Brandão, presidente da ABCID. E convidar Luiz Nelson Vergueiro, da Telebrás, para compor a nossa mesa. Gostaria de convidar para a mesa o Mário Brandão, presidente da República. Gostaria de convidar também que nós estamos aguardando o deputado Paulo Teixeira, que é o presidente da Comissão Especial da Nova Lei das Lan Houses. Ele deve estar a caminho. Então, amigos, primeiramente gostaria de agradecer a todos, certo? Parabenizar os donos de Lan Houses que se fazem presença. Hoje o encontro é muito importante para o nosso segmento. Temos aqui algumas autoridades, pessoas que são verdadeiramente parceiros, como o nobre deputado Otávio Leite. Podemos dizer que é o padrinho das Lan Houses, nosso grande padrinho. O secretário, nosso futuro secretário do governo federal da Telecomunicações, na realidade, secretário da Telecomunicações, Nelson Fujimoto, e Mário Brandão e Luiz Nelson Vergueiro. Vamos dar início. Eu gostaria de começar com o nosso deputado Otávio Leite. Com vocês, nosso deputado. Meu muito bom dia, Wagner. Em seu nome, queria cumprimentar todos que compõem a mesa, aos que estão nos oferecendo o privilégio de nos ouvirem nesse instante, nesse evento que eu falava ontem com um amigo no Rio de Janeiro, quando dizia que aqui viria, e tive a ousadia de dizer, não, eu estou indo numa espécie de campo, estou indo numa espécie de Woodstock da internet. Aqui está para lá de Woodstock, do ponto de vista da modernidade, da atualização, mas é um evento de uma magnitude formidável, mostra a pujança brasileira e o interesse realmente extraordinário de pessoas que cada vez mais querem fazer com que o nosso país e as pessoas tenham acesso a esse mundo virtual de uma forma integral, sobretudo e se possível na polyposition, tecnologicamente falando. Muito bem. Então, queria trazer uma contribuição breve a essa nossa reflexão. Em três ou quatro pontos, em primeiro lugar, é preciso compreender o que vem a ser de fato o papel que cabe ao parlamento, aos parlamentos, grosso modo, naquela clássica tripartição do legislativo, executivo, judiciário. O parlamento tem como pressuposto básico a incumbência de editar, propor, aprovar normas jurídicas, leis que possam traduzir aspirações, que interpretem com sensibilidade, acuidade, o que a sociedade reclama, o que a sociedade aspira. Também cabe ao parlamento fiscalizar o poder executivo e outros propósitos mais, mas, sobretudo, através de um permanente processo de percepção do que acontece na sociedade, identificar fatos sociais que inspiram e requerem tratamento jurídico, que precisam ser regulamentados, que direitos, regras, obrigações, deveres, enfim, devem ser instituídos para que aquele movimento possa ganhar uma estatura de vida num ordenamento jurídico nacional. Isso é indispensável, desde os primórdios civilizatórios, regras, regras são estabelecidas, sejam elas orais, ou por costumes, ou por fatos religiosos, por mais variados aspectos que sejam, mas, dada a evolução da sociedade, nós estamos no chamado Estado de Direito Democrático, que pressupõe, portanto, a edição de normas, a maior delas, como todos sabemos, a Constituição da República. E aí, observando essa dinâmica da sociedade, os seus mais variados movimentos, havia um movimento muito perceptível, muito importante, que, a meu juízo, não dispunha de uma legislação e de um tratamento justo e adequado. E aí eu já entro, as lan houses, esses núcleos de acesso à internet, que, quando logo podemos estudar, verificamos que tem uma dimensão econômica e social espetacular, formidável, responde, segundo os dados últimos que dispunhamos, cerca de 50% dos acessos à internet no Brasil, de cada brasileiro, cada 100 brasileiros, pelo menos 50% acesso à internet via lan house. Nós estamos falando de um Brasil, de 190 milhões de habitantes, C, D e E, milhares de brasileiros que não podem ser, em posse nenhuma, cerceados ou limitados a uma discriminação econômica e uma discriminação virtual. Então, é preciso compreender isso. As lan houses estavam aí. É lógico que elas foram ao sabor da sua existência, e dos mais variados episódios que com elas aconteceram, foram ganhando um estigma de centros, centros meio que comparáveis a guetos, né? As lan houses, um espaço de entretenimento maldoso, perverso, ou algo que incentivava e propagava transgressões. Muito bem, então esse é o estigma que, mais ou menos, foi extraído. E aí eu falo dos parlamentos como um todo, das casas políticas brasileiras, do que vem a ser o significado das lan houses na sociedade. E eu observei que se tratava de uma percepção, de uma visão absolutamente míope, atrasada, errada, equivocada. Por quê? Porque, em primeiro lugar, as lan houses é quem estavam permitindo muitos acessarem a internet. E, em segundo lugar, eu identifiquei que as propostas legislativas para regulamentar essa atividade, isso é normal, qualquer atividade que chega tem que ter algum tipo de regulamentação, todas elas se inclinavam para um viés restritivo, cerceador, e não um viés de acolher as lan houses da sociedade e trazê-las para um propósito, enfim, o mais organizado e humano possível, né? Então, essa realidade, ao nos chamar a atenção e depois que verificamos que, de fato, as regras que estão aí estabelecidas são atrasadas e equivocadas, obtusas, né? Chegamos à conclusão que era preciso fazer alguma coisa no âmbito nacional. E identificamos que, na Câmara dos Deputados, havia um conjunto de projetos, também dentro da perspectiva restricionista do papel das lan houses. E aí conseguimos articular, eu e o deputado Paulo Teixeira, e aí o fizemos de uma forma plural, porque ele é de um lado, eu sou de outro lado. E eu acho que o interesse do Estado brasileiro, da sociedade, está acima, às vezes, de diferenças partidárias. É preciso ter essa compreensão também. E conseguimos instituir uma comissão especial na Câmara dos Deputados para empreender um esforço de estudo mais aprofundado, a fim de conceber algo que pudesse transmitir ou interpretar uma perspectiva nova para as lan houses. É óbvio que, em paralelo a tudo isso, eu cuidei de me aproximar, de ouvir, conheci o Mário Brandão, fui avançando, conheci o Atanabe, fui conversando ali, correndo acolá. Nesse período que nós vivemos em Brasília, durante seis meses, discutimos com profundidade, ouvimos todos os setores possíveis e imaginários que poderiam estar interessados nessa questão, desde o Ministério Público, às polícias civis, aos setores de segurança e informática, às lan houses propriamente ditas, ao setor da cultura do governo, a interessados, de maneira geral, à academia, à universidade, enfim. Fizemos um percurso que eu quero crer que foi bem, bem refletido na necessidade de participação da sociedade, isto é, bem legítimo do ponto de vista da participação da sociedade. Essa comissão especial, ela, portanto, durante cinco meses, organizou uma série de audiências públicas, várias delas tivemos a possibilidade de participação online, de pessoas pelos quantos variados do Brasil. E, em julho, nós culminamos com um projeto, uma espinha dorsal de um projeto novo, intitulado, portanto, substitutivo. E aí veio o período eleitoral, a Câmara não teria perspectiva de quórum nas suas reuniões de plenário, e aí entendemos que deveríamos, numa última etapa, oferecer à sociedade como um todo, a todos quantos quisessem propor algo sobre esse substitutivo e pudessem fazê-lo. Então, via um sistema que foi criado na Câmara, chamado E-Democracia, muitas pessoas participaram, foram mais de 150 pessoas e contribuições diretas, orgânicas, reflexivas, profundas, e honestas e autênticas que nós recebemos. Eu burilei para lá, burilei para cá, ouvi, e aí incumbia, portanto, ao relator conceber um texto que pudesse caminhar, juntando os mais variados aspectos e transmitindo uma visão sobre o problema. Uma questão que precisa ser resolvida, há uma lacuna do direito brasileiro, as propostas que existem são atrasadas, no âmbito dos estados, dos municípios, o que se vê é exatamente o contrário, são leis já instituídas, que cerceiam, que limitam. Então, era preciso dar uma nova roupagem, dar um novo norte para essa questão. E, em sendo uma lei nacional, uma lei para ser observada por todos os entes federados, esse propósito, eu acho que ganhou corpo, ganhou cada vez mais legitimidade. Então, em linhas gerais, foi isso que aconteceu. Foram essas as tratativas, as trajetórias que nós empreendemos. E aí chegamos a um substitutivo, que, em linhas gerais, eu aqui vou pontuar quatro ou cinco temas rápidos. Bom, em primeiro lugar, trata-se de uma classificação, de uma conceituação jurídica. O que são as lan houses? As lan houses são, a nosso juízo, a nosso juízo, são centros de inclusão digital e que têm que ser declarados como de especial interesse para a universalização do acesso à internet no Brasil. Ponto. Feito isso, nós estamos significando, no campo jurídico, um papel de um status todo especial. Assim como se tem leis para declarar de especial interesse essa ou aquela atividade, a lan house passa a ser uma atividade econômica, de multipropósitos, que se dá através do oferecimento livre, mediante remuneração, sim, porque é uma microempresa, a sociedade que queira acessar a internet, então, ela tem esse condão de significar mais do que isso, significar algo que é necessário no Brasil para que nós possamos avançar rumo à universalização do acesso à internet. E aí estabelecemos que ela tem esse caráter multipropósito, de permitir o acesso a uma série de contatos e conexões indispensáveis ao exercício da cidadania, ao entretenimento também, enfim, ao lazer, e uma série de fatores que são aí os meios e modos pelos quais se usam as lan houses no Brasil. Dentro, portanto, dessa ideia da cidadania, do exercício da cidadania, nós abrigamos a perspectiva de uma lan house entendida como um centro que proporciona isso à sociedade. Tem que existir, ser organizado, ser legítimo. Agora, não adianta imaginar que uma lei bem feita, de uma hora para outra, como que um paraquedas, uma camisa de força, consegue reproduzir na prática o efeito desejado, por mais que sejam bons os seus propósitos. É preciso, diante de uma realidade de informalidade, que ela é muito grande, cerca de mais de 100 mil lan houses no Brasil, pelo menos 90%, segundo consta, são informais, é preciso atraí-las para a formalidade. E aí é que está. É justo, sim, que o poder público, nas suas esferas, sobretudo a União, ofereça às lan houses uma oportunidade de aquisição de equipamentos que possam estar sempre atualizadas tecnologicamente em softwares, em hardware, para oferecer ao público que há de melhor na praça. Isso implica em linhas de crédito facilitadas, assim como o Brasil, em muitos e muitos campos, oferece juros baixos, carências, etc., linhas de financiamento as mais variadas. Então, a lei propõe isso também e declara a Lan House também como receptora de benefícios dessa natureza. Isso no BNDES, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Isso é viável, isso é possível. Nós também estabelecemos, e aí eu acho um ponto vital, e eu queria aqui para não me alongar. Dentro dessa visão de inverter a conceituação hoje que é senso comum, já foi mais senso comum, eu acho que está até melhorando, inercialmente está melhorando, de que a Lan House é algo inapropriado, meio que perigoso. Só para vocês terem uma ideia, muitas dessas leis que existem no Brasil, elas têm a finalidade de estabelecer de estabelecer o impedimento, ou seja, a proibição de uma Lan House estar situada próxima de uma unidade escolar. Nós pensamos completamente diferente. Nós achamos que a Lan House tem que estar próxima de uma unidade escolar. por mais que o governo se esforce, qualquer que seja o governo, para fazer com que cada vez mais as pessoas tenham acesso à internet, tenham acesso a um computador, classe C, D e E, sobretudo, e acham que têm que se esforçar nesse campo, gastar dinheiro nesse campo, fazer com que as escolas públicas tenham seus centros de informática, etc. Nada justifica obstruir a possibilidade de o próprio poder público firmar entendimentos, parcerias com as Lan Houses que estão ali organizadas, preparadas, que podem, seguramente, servir como um complemento à atividade educacional. Ou seja, fazer com que as escolas possibilitem, tenham condições jurídicas de firmarem convênios para atividades pedagógicas, com monitoramento, para atividades de estudo ou de pesquisas, quaisquer que sejam, mediante remuneração da Lan House. Eu tenho certeza que isso ensejaria um avanço muito grande do acesso à internet para as pessoas, sobretudo, das classes C, D e E, no Brasil. Então, nós colocamos no projeto essa possibilidade. com, eu diria, uma espécie de pulo do gato, que é o seguinte, como sabemos, a Constituição da República estabelece que a União tem que gastar 18% das suas verbas com a educação, os estados e municípios 25% das suas recadações carimbadas com a educação. Então, nós colocamos esse tipo de gasto, quando feito com uma Lan House para fins educacionais, poder ser custeado com essa verba carimbada. Então, é uma possibilidade real, concreta, que viabiliza de forma formidável essa possibilidade de proximidade da Lan House com a atividade pedagógica, com o acesso ao saber, ao conhecimento. Então, a lei também propôs isso. E mais, nós também sugerimos que as Lan House elas tenham cada vez mais selos de qualidade, se aperfeiçoem, se modernizem, e aí as associações teriam também a nosso juízo essa possibilidade de carimbar, de oferecer selos, de organizar concursos, coisas do gênero. Então, em linhas gerais, é isso. É óbvio que a Lan House ela tem que primar também por certas preocupações, quando se entra no Lan House é necessário que se informe na tela inicial quais são os direitos e as obrigações do usuário. É óbvio que a Lan House não deve oferecer facilidades para conteúdos inapropriados para determinadas faixas etárias, mas também a Lan House não pode ser fechada a qualquer faixa etária ou só ir a Lan House se o pai estiver junto. Isso é bobagem. Eu acho que tem que ter um critério cada vez mais estimulado para uma utilização consciente, responsável e aberta da sociedade. E aí a gente vai avançando. Então, a lei tem sete artigos ela está pronta para ser votada e eu acho que o próximo passo agora é justamente cuidarmos de oferecer e trabalhar uma mobilização no Brasil para sensibilizar a nova Câmara que atua que assume dia primeiro graças a Deus estarei lá e quero muito contribuir e prosseguir contribuindo com essa bandeira e aí nós termos as condições concretas de aprovarmos na Câmara e depois ir para o Senado e essa lei seria assim um paradigma interessante que exatamente consubstancia uma visão nova de Lan House aquilo que é uma realidade saudável de algo que merece ser apoiado que traz perspectivas para o futuro do Brasil sobretudo para permitir aos milhares de brasileiros o acesso ao mundo digital e democracia se faz em gerar oportunidades a todos de terem acesso a educação ao conhecimento ao saber e com as Lan House nós vamos avançar bastante em linhas gerais era isso queria agradecer a oportunidade me coloca à disposição para qualquer indagação muito obrigado muito obrigado deputado nós que agradecemos como dono de Lan House precisaríamos de no mínimo mais uns cinco deputado Otávio Leite que tivesse essa mesma visão pela Lan House nós agradecemos para ficar um debate bem dinâmico todos os nossos convidados vão falar certo em média de 10 a 15 minutos e após isso nós vamos dar oportunidade para as perguntas nesse momento eu gostaria de passar a palavra para o nosso amigo Nelson Fujimodo bom dia a todos bom dia a todas queria cumprimentar Mário Brandão diretor da ABCD cumprimentar aqui nosso deputado Otávio Leite aproveitar o deputado dizer que o deputado Paulo Teixeira não está aqui mas dizer que eu acompanhei os trabalhos da comissão especial sobre as Lan House fizeram excelentes trabalhos já então nesse cumprimento já te parabenizar pela essa iniciativa conjunta com o deputado Paulo Teixeira tem sido um aliado bastante importante nessa questão de discriminação não só da Lan House mas de discriminação da internet que nós já tivemos no passado posicionamentos da Câmara no sentido de cercear a liberdade de expressão a liberdade de pensamento e de opinião pela internet eu acho que a gente tem que sempre estar atento para isso aqui no campus par de 2008 na primeira oficina que nós fizemos sobre Lan House nós tivemos esse debate aqui eu acho que houve uma sensibilização por parte dos deputados e de entender que a internet as Lan Houses não são elementos que criminalizam são outros elementos que estão por trás dessa questão então parabenizar então o Talve Leite e o deputado então o Paulo Teixeira que nos ajudaram bastante nessa visão comentar aqui o Vagno o Vagno que está coordenando a nossa mesa aqui nós tivemos oportunidade de no ano retrasado também ter um debate grande quando da discussão do plano nacional de banda larga e o Vagno nos trouxe uma reunião com o presidente da república né Vagno nós tivemos lá a apresentação da experiência das Lan Houses de Manaus uma experiência muito importante uma experiência que aponta do meu ponto de vista uma orientação e uma e uma visão no sentido de para onde que nós temos que governo poder público trabalhar no sentido de ser parceiro da Lan House e não como muitos governos tem se colocado tem colocado limitações para a atuação das Lan Houses eu queria aqui destacar esse trabalho lá de Manaus sei que em outras regiões também esse cenário está mudando os governos estaduais as prefeituras estão mudando essa visão e eu acho que isso tudo tem a ver com esse movimento que nós estamos fazendo aqui que iniciou-se no campus Pard e que teve apoio do SEBRAE eu acho que é importante aqui destacar que esse trabalho todo com apoio do SEBRAE a gente conseguiu estar se mobilizando e estar se colocando em várias esferas eu acho que é por aí que a coisa tem que caminhar quero cumprimentar aqui o Luiz Nelson que está representando aqui a Telebras e vou deixar parte do PNBL a parceria que a Telebras tem feito também em conjunto com o SEBRAE Nacional com os provedores de internet os pequenos prestadores de serviços de internet e aí uma linha que a Telebras vem trabalhando com as Landhouse que eu vou deixar o Luiz Nelson falar se não vou ficar falando a parte dele está certo e enfim bom pessoal eu tenho 10, 15 minutos para falar eu vim aqui ainda na condição de assessor de inclusão digital do governo federal mas estou com essa missão atribuída pelo ministro Paulo Bernardo o novo ministro das comunicações que já esteve aqui no campus parte falando sobre o sobre o plano do governo em relação a massificação da banda larga já colocou aqui teve também aqui o doutor César Alvarez que é o coordenador da dos projetos de inclusão digital do governo federal e que também assumiu recentemente junto com o ministro Paulo Bernardo assumiu a secretaria executiva do ministério das comunicações onde nós estamos com a missão dada pela presidenta eleita Dilma de priorizar no ministério das comunicações o tema da massificação da banda larga e eu especificamente aqui não vou falar de banda larga o plano nacional de banda larga está previsto uma mesa no final da tarde eu não sei se foi confirmado meu nome mas se confirmado estiver mesmo não confirmado eu estarei seja aqui ou seja aí no plenário porque é um tema central como eu disse um tema que a nova presidenta eleita disse olha isso é a prioridade do ministério das comunicações então eu vou deixar vocês aí não vou vender o peixe agora vou deixar vocês aí para ficar até a tarde para ouvir quais são as linhas principais linhas do do PNBL então do Programa Nacional de Banda Larga vou falar especificamente de lan house aqui não como especialista eu mais como um parceiro das lan houses que o pessoal sabe que eu sou né eu antes aqui da da mesa aqui o Mário Brandão é o Mário Brandão já fez um me fez um desafio aqui ô Nelson o que que a nós aí das lan houses abcide nós precisamos fazer para esse negócio acontecer né eu eu o seguinte isso é uma provocação importante pelo seguinte o Mário me conhece o Wagner me conhece o pessoal que está aí no plenário o Marcelo Pimenta do Sebrae a Marcia aí está nesse trabalho conosco aí desde 2008 tá certo a gente vem não só estudando junto com o CGI esse ano esse ano aqui o CGI o NICBR está fazendo uma pesquisa específica sobre lan houses a pedido nossa pedido do governo né então eu acho que a mesa seguinte vai estar aqui o pessoal do CETIC falando dessa pesquisa né mas eu queria abordar ali o tema da lan house frente ao desafio que me colocou aqui o Mário Brandão eu queria abordar três aspectos né abordar o tema da lan house sobre três aspectos o primeiro aspecto que é esse aspecto que é o da legalização ou da criminalização da lan house né esse tema eu acho que é um tema importante né o segundo aspecto né é o aspecto da lan house como um empreendimento de negócio né que também como pequena empresa como uma empresa que está lá normalmente aonde as grandes operadoras aonde as vezes as grandes prestadoras de serviços de telecomunicação não estão estão as lan house né elas estão então portanto em áreas aonde a necessidade do acesso a comunicação e eu acho que então esse esse trabalho como empresa como como um modelo de negócio é focado na área de comunicação e focado sobretudo na área de comunicação de internet e um terceiro elemento importante que eu acho que nós temos que destacar aqui que é o papel da lan house em parceria com o poder público tá como elemento importante de uma ação que deve ser integrada com governos que é a integração da lan house como uma facilitadora da inclusão digital da população brasileira então acho que são três aspectos que eu queria tocar rapidamente e da minha opinião sobre esses três elementos que eu acho que são elementos centrais do nosso debate sobre a lan house que está ocorrendo hoje a questão da criminalização da lan house eu acho que essa questão é uma falsa questão é uma questão importante ela existe mas ela é uma falsa questão nós estamos tendo tivemos aí ela está no bojo também da discussão da criminalização da internet como já coloquei aqui houve um movimento importante feito pela câmara no sentido de descriminalizar a questão da lan house ele é um elemento importante conceitual de disputa na sociedade em relação a esse tipo de empreendimento então há aqui uma disputa que é uma disputa que é uma visão sobre uma visão ideológica equivocada que nós temos que repudiar nós somos contra a criminalização da lan house eu acho que nós temos que ter um movimento claro em relação a isso já coloquei aqui para o Wagner que está fazendo um trabalho excelente lá em Manaus que nós temos que fazer um movimento para fortalecer o tipo de trabalho que faz as lan houses de Manaus do Amazonas no sentido de mostrar a parte importante dessas lan houses no que diz respeito a questão da integração com as políticas públicas e com a área de inclusão digital então quero colocar aqui claramente uma posição do governo federal uma posição do ministério das comunicações agora no sentido viu deputado de ser parceiro da câmara federal no sentido da gente trabalhar esse aspecto da criminalização da lan house fazermos atividades inclusive em conjunto porque eu acho que tem muito daqui é uma falta de informação sobre o que é hoje o papel da lan house então nós precisamos fazer um papel fazer uma ação importante de parceria e de divulgação e de discussão se possível em todos os estados sobre esse papel porque eu acho que aqui é um problema mais de falta de informação porque o pessoal ainda está com a cabeça da lan house pensando a lan house como fliperama esse negócio de um quilômetro da escola e a lan house não é isso então eu acho que isso é uma coisa importante que nós devemos pensar eu acho que aqui não tem problemas e se tiver eu já falei para o Mara se tem problema na KINAI vamos trabalhar o problema na KINAI o ano passado a gente já trabalhou e você sabe que nós já tivemos avanço nisso ainda tem alguma coisa para melhorar e vamos fazer isso então eu acho que isso não tem problema o segundo aspecto e aí eu quero aqui chamar a atenção bastante importante aqui do SEBRAE está fazendo um trabalho é o modelo de negócio da lan house a lan house ela tem e ela não vai conseguir sobreviver no ambiente econômico ela não é só uma casa de internet ela tem outras atividades associadas então quando a gente fala de lan house a gente não está falando só de um modelo de negócio a gente está falando de vários tipos de lan house tem lan house que efetivamente ela é um centro de acesso à internet mas tem lan house que ela é também associada a outras atividades e aí esse modelo de negócio ele é fundamental a gente saber qual é o modelo de negócio da lan house que o governo vai ser parceiro e vai fomentar isso é importante sobretudo aqui quando vai falar a Telebras é todo o modelo de negócio das lan house que a gente vai apoiar? não não é o que interessa para o governo está certo o que interessa para a sociedade é a inclusão digital então aquele modelo de negócio que está focado na inclusão digital é o modelo de negócio que a gente tem que criar e tem que pensar em fomentar e aí é importante sobretudo para todos para todos os órgãos do governo está certo seja do governo federal da esfera estadual da esfera municipal reconhecer esse tipo de modelo de negócio como modelo de negócio que nós devemos tratar não estou aqui dizendo e nem falando que não se pode fazer ou que se deve limitar o que deve ser feito nas lan houses não é isso eu estou falando aquilo que se faz além do que é o acesso porque as vezes uma lan house também ele tem uma associado a ele uma revistaria uma enfim uma lanchonete e então é isso nós precisamos identificar bem porque no enquadramento técnico para a gente poder criar as linhas de financiamento e para poder criar todo o aporte para fomentar essas lan houses a gente precisa ter claro qual é o modelo de negócio e no nosso opinião é o modelo de negócio vencedor porque 50% dos acessos estão aí estão sendo feitos pelas internet estão sendo feitos pelas os acessos à internet estão sendo feitos pelas lan houses então nesse aspecto é importante que a gente fortaleça a visão da lan house como uma micro empresa individual e aí ter acesso aos diversos financiamentos seja cartão BNDES que a gente já está trabalhando no sentido de ter um fundo garantidor que sustente digamos assim o crédito para essa pequena micro empresa individual e evidentemente ela focada no aspecto da comunicação no aspecto da massificação da internet da massificação parceira da massificação da banda larga então acho que esse é um segundo aspecto e o terceiro aspecto que está associado a todos eles que é o papel da lan house no processo de inclusão digital eu quero aqui dizer claramente aqui nós estamos no evento aqui patrocinado pela telefônica mas é que a telefônica não atua lá na região do Rio de Janeiro né mas no plano né agora com todo esse desastre com toda esse essa calamidade essa infelicidade que nós tivemos no Rio de Janeiro onde aí nós temos aí é um número recorde de vítimas né deputado uma coisa terrível né e aí queremos trazer aí colocar aqui aproveitar e já colocar aqui a nossa solidariedade ao estado do Rio de Janeiro a presidente o governo federal está dando todo o suporte todo o apoio às vítimas daquela tragédia provocada pelas intensas chuvas né isso se repete a cada ano né então é uma coisa que quanto mais a urbanização é crescente mais problemas a gente vai tendo né então é preciso regular o uso do solo urbano é preciso tratar o meio ambiente de uma forma mais adequada mas eu quero aqui não levantar esse tema mas levantar como é o que aconteceu com os meios de comunicação lá no Rio de Janeiro logo após os incidentes e as e a calamidade tudo caiu não tivemos mais comunicação e aí o que que ficou em pé lan house tá então o plano da Oi de emergência foi é colocar internet lá na lan house foi feito um né a Oi se prontificou assim como as outras empresas as empresas satélite e tal pra ter que o grande problema nessa hora é comunicação né onde é que tá o deslizamento onde é que aconteceu a tragédia como é que os bombeiros vão chegar como é que se comunica com essas pessoas então só aí a gente vê a importância da comunicação né e foi muito interessante saber que no plano da Oi nada contra telefone é telefone na Natura naquele setor mas assim também já se prontificou ajudar todas as operadoras quer dizer onde é que foi o ponto focal pra chegar lá onde tava o local do acidente foi nas lan houses então eu quero aqui dizer o seguinte nós temos que identificar e nós temos que pensar a lan house como parceira do poder público e não como inimiga né então essa parceria quanto melhor quanto maior essa parceria melhor também o modelo de negócio da lan house e você melhora também a relação é anticriminalização da lan house então esse aspecto da lan house como política pública de inclusão digital como parceiro também eu quero reafirmar aqui já reafirmei em outros fóruns já reafirmei em outras discussões é interesse do governo federal ter eu acho que eu já passei o meu tempo de 15 minutos até extrapolei então eu queria discutir esse tema sobre essas três óticas a minha visão sobre elas está colocado e é de parceria nos três temas está certo e deixar aqui para o Nelson falar de coisa mais concreta que a Telebrás tem pensado no plano nacional de banda larga de parceria com a lan house então muito obrigado então aí pelo espaço dado e eu estou aí à disposição Wagner para perguntas eu também vim aqui mais também para ouvir então muito obrigado a todos e estou à disposição para as perguntas obrigado Nelson gostaremos sabemos da sua parceria com a Gila House e agora nesse novo desafio eu tenho certeza que você vai nos olhar da mesma forma que nos olhou no passado quero passar a palavra agora para o Luiz Nelson Vergueiro da Telebrás Bom dia a todos eu queria parabenizar os organizadores do evento que é uma festa cibernética então para todos nós que somos amantes da tecnologia isso aqui é um prato feito também queria agradecer o convite da coordenação e parabenizar os membros da mesa e todos vocês evidentemente que a Telebrás ela foi recriada com um propósito praticamente único o propósito de fornecer internet a toda a população brasileira dos mais ricos aos mais pobres na mesma condição então o ponto básico da que norteia o investimento da Telebrás é de uma rede nacional e que consiga entregar internet tanto nos locais onde há já uma grande oferta de banda quanto aquelas regiões mais remotas onde a banda é extremamente cara com relação a as lan houses evidentemente que nós todos nós sabemos da importância que uma lan house propicia a uma comunidade não só como um nicho de negócio mas como um local onde as pessoas acabam gerando um centro de convivência eu particularmente alguns anos atrás antes de estar servindo a Telebrás eu fazia meus trabalhos de engenharia pelo Brasil todo e a minha salvação evidentemente eram as lan houses toda vez que eu ia lá para o Pará Goiás Mato Grosso aquela região toda e tinha que mandar relatórios com fotos com uma série de informações dos trabalhos de engenharia que eu estava fazendo no campo não tinha outra alternativa tinha recorrer às lan houses e ali nas lan houses além de recorrer ao acesso da internet tinha outros serviços então nós entendemos que a lan house é um serviço de prestação tá e na maioria dos casos que nós acompanhamos é era o primeiro passo para aquele empreendedor se tornar um provedor no futuro então é nós evidentemente olhamos com carinho muito especial ao assunto de lan house tal qual nós olhamos evidentemente o assunto provedor tá é para não ficar numa apresentação muito virtual eu vou fazer uma apresentação em powerpoint para vocês do que que é o projeto telebras assim fica mais claro na visão de todo mundo porque a telebras desde a sua revitalização vamos chamar assim pelo governo lula ficou como um enigma na cabeça de muita gente inclusive das outras operadoras que não imaginaram mil coisas além do que é o propósito fundamental da telebras que é o propósito de universalização de internet então eu vou pedir para passar e vou ficar em pé para ficar mais fácil obrigado é esse aqui está mais alto um pouco então esse é um projeto da passou demais temos aqui um probleminha com a só um probleminha técnico aqui natural em tecnologia bem quais são as premissas da concepção da rede da telebras tá a primeira premissa é a ampliação da cobertura do serviço de internet para toda a população brasileira tá então a telebras através de um decreto lei foi criada e nós estamos com todo o nosso projeto calcado no backbone básico em cima das fibras das empresas da eletrobras que são que são fornas chefe eletro sul tá e do da petrobras da rede de petrobras ou seja isso faz com que a empresa ganhe tempo porque essas fibras já estão lançadas já estão operacionais a segunda parte é uma parte também muito interessante que é a parte de fomento de desenvolvimento de tecnologia nacional então a telebras nos seus leilões de compra de equipamento ela está dando evidentemente prioridade ao produto nacional é uma maneira que talvez vocês os mais jovens ainda não saibam mas o Brasil passou por isso no início dos anos 70 nós tínhamos toda a nossa tecnologia importada e um movimento que foi feito pelo governo da época foi de fomentar que as empresas criassem tecnologia nacional e indústria nacionalizada isso fez com que nós tivéssemos esse desenvolvimento que vocês conhecem hoje das telecomunicações no país tá o outro aspecto foi o aspecto da inovação tecnológica então como essa rede de fibra já estava lançada foi criado um conceito de iluminar essa fibra e mandar as bandalagas para toda a região através do último degrau da tecnologia tá ou seja então a nossa rede é uma rede estado da arte tá e um ponto fundamental da entrada da telebras no mercado é exatamente a parte de redução do preço da banda larga pode dizer que as operadoras já tem banda larga e praticamente todo o território nacional mas elas não tem isonomia de preço de atendimento então aonde tem uma grande oferta de banda o provedor consegue comprar essa banda com preços justos mas em outras áreas aonde existe praticamente um ou dois fornecedores esses preços são exorbitantes e eles evidentemente são o grande empecilho para que haja uma universalização de atendimento de internet ou seja paridade de competição entre provedores locais nós entendemos que o melhor atendimento é o atendimento regionalizado quanto quanto mais concorrência houver dentro de uma cidade alguns fenômenos acontecem como a melhoria de qualidade para fidelizar o cliente e o abaixamento de custo só que esse custo quando ele tem um componente que é comprado de uma grande empresa e ele não diminui não tem como fazer então esse é um aspecto importante no conceito da Telebras os diferenciais competitivos seria incentivar a que pequenos provedores possam comprar banda diretamente da Telebras ao mesmo preço que os grandes provedores isso cria no mercado uma isonomia pela parte de compra de produto de banda também a segurança estratégica da nossa rede a nossa rede é toda feita ou pelo poliduto da Petrobras que são fibras enterradas ou pelos cabos de OPGW das linhas da Eletrobras que são aqueles cabos que acompanham o cabo terra das torres de alta tensão da Eletrobras evidentemente a dificuldade para algum tipo de alguém mexer nessa rede evidentemente é muito maior porque essas áreas são áreas perigosas O outro problema é que a nossa rede tem modularidade é uma rede Ethernet então nós temos por exemplo começamos com pacote de 10 mega e temos até lambdas e aí não tem capacidade a capacidade é indefinida para atender e os custos são os custos são praticados com diferente condição e são cumulativos o pacote mínimo é de 10 mega depois pode ser adquirido fracionados disso ou mais 10 mega e vai subindo e à medida que vai se atingindo um determinado consumo de banda vai se recebendo um desconto e por último a rede de última geração o projeto da Telebras ele está sendo feito em várias etapas evidentemente não dá para fazer tudo de uma vez só então mas o projeto prevê o uso de 30 mil quilômetros de fibra pelas concessionárias separado em 5 anéis regionais são anéis de redundância porque isso é para proteção da rede sendo que hoje nós estamos trabalhando no anel sudeste e nordeste e na segunda fase entra o anel sul e na terceira fase o anel norte a explicação dessa desses prazos diferenciados é em função das construções de hidrelétricas que estão sendo feitas no norte do país que vão propiciar somente em 2014 a chegada da Telebras em Manaus toda a rede toda toda a nossa internet roda dentro dessa rede de fibra ótica e a saída da fibra ótica é feita através de POPs então são ao longo dessas 30 mil quilômetros de fibra nós vamos ter mais ou menos 322 pontos de presença que são pontos de abertura de fibra nesses pontos nós vamos montar back halls com rádio ou fibra dependendo do que tiver mais que for mais facilitado evidentemente que como o investimento de uma rede dessa é um investimento monstruoso nós estamos trabalhando hoje com o desenvolvimento de parcerias estratégicas das chamadas redes secundárias que são essas redes que saem da nossa do nosso backbone principal tá então isso ao longo desse prazo vai propiciar que a Telebrás possa atender até 2014 a ordem de 4.383 municípios e como é que foi feita essa conta essa conta foi feita de uma maneira muito singela ao longo da rede do backbone foi feito um estudo de alcance de todas as localidades que estavam a 50 km dessa rede que vão ser atendidas no primeiro instante e no segundo instante todas as localidades que estarão a 100 km da rede essa área territorial vai cobrir exatamente 4.383 municípios então aqui é o que eu havia falado nós temos o primeiro passo do projeto são as 100 cidades que isso está na toda a mídia dizendo quais as 100 cidades que nós estamos trabalhando em atendimento inicial mas essas 100 cidades devem ser atendidas até o final do primeiro semestre de 2011 e até o final do ano nós devemos estar com 1.063 cidades atendidas e aí a sequência dos atendimentos para chegar nas 4.000 e poucas cidades esse é um primeiro anel que é o anel é o anel nordeste e sudeste é um anel que é feito através basicamente da rede de Petrobras e Furnas no sudeste e Eletrobras no nordeste e norte ele abrange 16 capitais e tem 119 pontos de presença enfim praticamente todas as 16 capitais abordadas por esse anel vão ser atendidas já até o final do primeiro semestre desse ano a segunda a última fase do projeto vamos ficar passando passo a passo aqui a última fase a última fase do projeto já de 2014 tem essa configuração aquelas cores que aparecem ao longo aqui é a rede básica e essas cores é exatamente os 100 quilômetros em torno da rede tá então essa é a configuração final do projeto até 2014 não quer dizer que não vá se abranger outras áreas que estão em branco hoje nós estamos desenvolvendo parcerias por exemplo no estado de Minas Gerais pra conseguir através de rede já existente dentro do estado de Minas Gerais abordar a parte norte que é uma parte bem carente tá também a mesma relação com o Mato Grosso e o sul do Pará a rede ela tem o backbone principal tem o backbone estadual aonde a gente vai fazer próprio ou através de parcerias e também através de próprio ou parceria um conceito de chegar nos usuários tá bem entendido que o usuário Vatelebrais são provedores prefeituras e eventualmente lan house tá essas são as oportunidades que que a redução de custo tá um dos pontos que é fundamental entender nesse projeto Telebrais é que mesmo sem a Telebrais entrar em ativação nós já começamos a colher alguns frutos que eram base do nosso projeto que é abaixamento de preço por parte de vários várias operadoras para provedores tá os termos em relação a lan houses tá nós hoje estamos estudando uma uma definição de atendimento de lan house através do provedor da localidade com algum benefício de preço para que a lan house seja beneficiada em relação a valores de preço fornecido de banda tá então esses preços são a ideia que esses preços sejam bem acessíveis mas é prioritário que as lan houses sejam regularizadas tá só mais um ponto com relação a preço o preço de partida do mega da Telebrais é 230 reais já com os impostos incluído tá não quer dizer que não possam ser menores vão ser menores dependendo dos planos de negócio desses atendimentos e da reação evidentemente da concorrência se eles abaixarem evidentemente nós também vamos fazer todos os esforços para abaixamento tá nesse campo hoje já existe um trabalho grande por parte das associações de provedores junto aos estados para isenção de ICMS que é o tributo que mais afeta o preço então só isso eu agradeço fico à disposição bom agradecemos ao Luiz Nelson Bergueiro e isso é muito interessante fico até feliz por perceber que isso vai chegar em Manaus hoje deputado a nossa internet é pior em Manaus digo em Manaus a pior internet do Brasil e é mais cara hoje por 500k em Manaus se paga 350 reais então é um absurdo mas fico feliz pela até lembrar se conseguir chegar até em Manaus acho que é só 2014 mas vai chegar bom gostaria de agradecer a presença do novo deputado do Paulo Teixeira que é presidente da comissão especial da nova lei da Islam House então vou passar a palavra para o Mário Brandão presidente da ABC bom dia todo mundo dormindo socorro pelo amor de Deus bom dia agora deu para ouvir meus amigos eu confesso que eu estou repleto de alegria de estar aqui é uma satisfação muito grande porque nós estamos vivendo um momento muito especial na história do acesso do Brasil à tecnologia eu acho que hoje a gente está participando de um momento histórico onde novos paradigmas estão sendo estabelecidos a fala do deputado Otávio Leite muito feliz em falar que um novo entendimento se solidifica sobre qual o papel da Lan House no acesso à internet da população brasileira porque durante muito tempo foi feita uma visão antagônica e botou-se acesso via telecentro ou acesso via Lan House acesso residencial ou acesso via Lan House como se eles fossem excludentes entre si e hoje já há o entendimento de que tal como o ônibus é o acesso coletivo a transporte e o carro moto é o acesso individual se é que a gente pode falar assim a Lan House é o acesso coletivo a tecnologia e o fato de você ter malha viária malha de trem metrô etc e tal não torna menos atraente que você tem acesso via automóvel ou via qualquer outra forma porque todos os acessos a transporte são complementares há momentos em que você vai privilegiar um há momentos em que você vai privilegiar outro e o fato é que do momento em que você entende essa complementariedade entende que a Lan House tem um papel fundamental não apenas por ter 50% dos acessos à internet de todos os brasileiros mas em especial pela qualificação desse acesso porque uma das palavras que eu gostaria de falar aqui e deixar muito clara que ela ressoa muito bonita para mim é democracia ser um estado democrático não é ser apenas um estado que oferece direito de voto a todo mundo é um estado que oferece oportunidades iguais a todos não quer dizer que todos vão aproveitar essas oportunidades mas o fato é que hoje das pessoas que fazem parte da classe D e E 85% das pessoas que acessam a internet da classe D e E só sabe o que é a internet graças a Lan House e 85% dessas pessoas é um número absurdamente importante porque muita gente durante muito tempo quando ia fazer uma lei ou quando ia fazer uma proposta ou quando ia fazer um projeto pensava se as Lan Houses acabassem não ia me fazer falta nenhuma sabe por quê porque 90% das pessoas da classe A e B acessam de casa então realmente para essas pessoas se as Lan Houses acabassem não ia fazer falta agora para as 82% das pessoas que são da classe D e E faria muita porque hoje já é visível que a internet não é uma moda a internet não é uma brincadeira que algum dia a gente vai ah passou foi como o disco de vinil a internet veio para ficar a internet está mudando a forma como a gente pesquisa a internet está mudando a forma como a gente compra a internet está mudando a forma como a gente lida com informação a gente agora quando vai sair de casa já vai no Google e procura lá qual o melhor caminho a gente já pesquisa preço a gente já compra coletiva a gente já tem práticas cotidianas de todas as pessoas sendo alteradas pela internet agora essas práticas estão sendo impactantes bacanas legais nas pessoas da classe A e B e grande parte da C agora se essas pessoas não tivessem a oportunidade de ter internet elas teriam o bem da vida porque elas já estão com a vida feita elas tem direito a educação tem acesso a todas as outras coisas só que os excluídos sociais desse Brasil estão na base da classe C na classe D e na classe E e para essas pessoas a internet não significa mais uma oportunidade para essas pessoas a internet significa a única oportunidade em vários momentos de ter acesso a coisas que de outras formas elas não teriam e pensar na maneira como essas pessoas têm acesso à internet não tem como você deixar de olhar para as lan houses não tem como você deixar de ver o papel das lan houses quando você entra numa favela quando você vai para o interiorzão de algum lugar às vezes eu vejo aqui tem o nosso representante aqui de Iracema no Ceará gente a cidade inteira é uma rua você olha lá a lan house dele começando com dois computadores e tal e crescendo e evoluindo lugares que o Wagner conta nosso presidente aqui nosso mediador aqui da mesa lugares que para você chegar você tem que ir de bote de barco de balsa pegar barquinho de 40 cipó e os caramba até chegar lá onde Judas esqueceu as meias porque ele perdeu as botas andou 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 perdeu as meias é lá naquele confim de mundo você pode acreditar às vezes não tem luz elétrica de fiação não tem estrada não tem isso não tem aquilo tem lan house a antena parabólica funcionando na base de gerador mas tem lan house de um lado do rio tem uma e do outro lado do rio tem outra e uma briga com a outra e o fato é que tanto para o seringueiro lá no meio do mato quanto para o índio quanto para a pessoa que mora aqui na favela de São Paulo ou do Rio de Janeiro ou no interiorzão lá da área rural de qualquer estado desse Brasil ou no interior do nordeste para essas pessoas a lan house faz um trabalho maravilhoso porque a internet tem seus defeitos tem seus problemas tem nossas preocupações lá com acesso etc etc mas qualquer pessoa razoável que coloque na balança os benefícios que a internet traz e os perigos que ela traz é impossível você olhar só para os perigos e ignorar os benefícios e as possibilidades que ela tem os novos paradigmas que ela está estabelecendo e eu confesso eu acho que a gente pode olhar muitas vantagens em todo esse processo mas tem um que me fascina de sobremaneira porque eu acredito que a gente só tem condição de ter um país muito melhor se a gente tiver uma boa educação para mim educação é uma palavra chave que deve ser luta de todo brasileiro para que a gente consiga melhorar sempre e durante muito tempo se entendeu lan house como inimiga de educação como um problema para educação só que pouca gente parou para pensar em o que é educação será que educação ainda é aquela coisa em que a gente tem que sentar numa mesa e olhar um professor falando as capitais do Brasil são tal 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 as nossas constituições foram tais 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 decorem que eu vou pedir isso numa prova daqui a duas semanas durante muito tempo a educação foi isso a gente não ensinava as pessoas a pensar a gente ensinava as pessoas a decorar porque durante muito tempo ter acesso a essas informações era uma coisa que você precisava ter na cabeça na memória e eu acho que hoje todo mundo já entende o quanto isso mudou porque hoje se eu quiser saber quais são as capitais da Ruanda se eu quiser saber as capitais de sei lá Vladivostok eu entro no Google e pesquiso eu não preciso mais memorizar as coisas eu preciso mais do que tudo saber relacionar as informações há novos paradigmas sendo estabelecidos há uma nova educação necessária sendo formada porque mais do que tudo eu preciso ser ensinado a pensar porque lidar com tecnologia é lidar de maneira diferente e quando a gente pensa em democratizar o acesso a essas informações a democratizar o acesso a todo esse novo mundo e esses novos paradigmas se a gente for pensar em como democratizar isso gente não tem outro caminho é via lan house dono de lan house quando ele pega um piazinho quando ele pega um garoto de 7, 8, 10 anos chega para o garoto e fala vem cá meu filho você sabe mexer no computador? não vem cá vou te ensinar aqui é uma conta do Orkut você vai entrar para a pão duro esse aqui é o MSN você faz assim aqui é o Google para a pão duro ele está pensando em inclusão digital? não ele quer um cliente ele quer ganhar dinheiro e ele não está errado só que como consequência dessa ação o que ele está fazendo é um super processo de inclusão digital porque ele está formando uma pessoa e está trazendo uma pessoa a se tornar confortável com as ferramentas de tecnologia e o resultado disso é a gente tem um batalhão de 100 mil donos de lan house servindo de porta de entrada para 30 milhões de pessoas são 70 milhões de pessoas quase hoje que tem acesso à internet dessas 35 milhões são frequentadores de lan house e desses 35 milhões eu digo mais talvez dos 35 que tem acesso residencial hoje começaram sua vida na internet via uma lan house e ter a dimensão dessa importância ter a percepção de como isso faz diferença no nosso país é fundamental para que a gente consiga compreender o ponto em que a gente está hoje o ponto que a gente está hoje é no final do ano passado esses dois nobres deputados que estão aqui que são o presidente da nossa comissão e o relator conseguiram aprovar numa comissão uma lei que todas as outras que a gente tinha só falava assim não pode não pode não pode proíbe proíbe capa perde joga puf pá e eles fizeram uma lei assim deve pode precisa e o estado tem que reconhecer a importância disso porque do momento que isso acontece as coisas mudam porque acho que antes de pensar em várias coisas a gente tem que pensar no seguinte o Brasil deu um grande salto ao universalizar o acesso a luz o Brasil não tinha luz em todas as residências e ninguém levantava a bandeira para falar assim não a luz tem que ser de graça ninguém abria a boca para falar isso e não fala porque uma das grandes críticas que a gente recebe é assim ah mas a pessoa tem que pagar para ir lá na house sim assim como tem que pagar pela luz elétrica que consome assim como tem que pagar pela água que usam assim como tem que pagar por um telefone quando tem que usar um telefone qualquer agora dizer que uma lan house que cobra um real a um e cinquenta por uma hora é proibitivo gente o custo de uma lan house é quase um sétimo do custo de se manter um computador em casa porque o custo total de propriedade de um equipamento não se esgota no custo de aquisição existe o custo de conexão existe o aumento na energia elétrica existe o custo de manutenção do equipamento e o negócio que é muito conhecido lá fora chamado TCO que é total custo de ownership ou custo total de propriedade é o custo total de um equipamento e ir numa lan house é muito mais barato e muito mais razoável e é por isso que a gente diz assim com toda tranquilidade pra uma pessoa que ganha até três salários mínimos até mil e quinhentos reais ir numa lan house todo santo dia vai comprometer cinquenta sessenta reais do salário dela ter um computador em casa compromete três vezes isso então é uma opção mais razoável principalmente pra quem tem poucos recursos dito isso a gente também traz uma excelente notícia uma das coisas que mais me envergonhava como pessoa que mora e adora o Rio de Janeiro era ser um estado que tinha uma lei que dizia lan house não pode estar a um quilômetro de qualquer centro de ensino vergonhoso porque pra prefeitura inclusive centro de ensino era entendido como qualquer curso de informática escola de judô balé qualquer coisa que fosse curso é um centro de ensino se você abre o google lá e bota lá centro de ensino escola qualquer coisa e vai mapear algum lugar que tenha um quilômetro de distância de qualquer lado no Rio de Janeiro você só tem dois lugares onde você consegue montar uma lan house no meio da floresta da Tijuca ou no vão central da ponte Rio Niterói em qualquer outro lugar você legalmente não está apto a legalizar uma lan house porque existia uma lei que dizia não pode estar a um quilômetro de distância a gente conseguiu junto a um deputado federal que era estadual na época que era o Alessandro Mollon propor um projeto de lei revogando isso foram seis meses junto da fundação Getúlio Vargas de bastante luta ida lá a alerja etc e tal a gente conseguiu aprovar isso na alerja e uma das grandes boas notícias que eu trago aqui hoje para Campos Part é que na segunda-feira dia 18 de janeiro de 2011 foi publicado no diário oficial do Sérgio Cabral sancionando essa lei sancionando a revogação da lei de proibição de escola então a gente já começa em 2011 com pé direito a gente já começa em 2011 com uma nova perspectiva em que leis proibitivas são revogadas leis positivas tramitam em aprovação e vocês não tem noção de como atrapalha a vida de um dono de lan house a insegurança jurídica de não saber o que significa o seu negócio para um dono de lan house chegar para ele e falar assim olha se alguém mandar uma foto com pornografia ou pedofilia para alguém via e-mail você é corresponsável gente isso tira o sono de uma pessoa em nenhum outro meio se alguém manda uma carta com uma bomba ninguém processa o correio se alguém passa um trote ninguém processa a viva a telefônica ou a oi ou seja lá o que for agora com a internet as coisas querem ser vistas de maneira diferente você quer matar o mensageiro por causa da mensagem é como se o papel da lan house de oferecer acesso nos tornasse cúmplices de tudo de ruim que tem na internet agora o que eu não vejo ninguém fazer é nos dar o mérito por tudo de bom que acontece nas nossas casas porque na hora de falar ah lan house é lan house é lan house ok mas eu não vejo ninguém falando gente está vendo esse sujeito aqui ele se formou num curso de educação a distância numa lan house ele passou num concurso público estudando numa lan house esse sujeito aqui conseguiu emprego através de uma lan house esse sujeito outro aqui conseguiu melhorar sua posição profissional porque fez um curso numa lan house a outra dona aqui putz conseguiu fazer um molo maravilhoso porque pegou a receita numa lan house todas as coisas boas que acontecem parece que elas são esquecidas e o radar só capta o que tem de ruim é honesto isso é justo isso eu acho que novos tempos se mostram porque a gente consegue de uma maneira geral ter o estabelecimento de um novo entendimento do que é o nosso papel um dono de lan house hoje se encontra cada vez mais responsável porque o negócio não é novo a gente está há 10 anos pelo menos no mercado então quem sobreviveu acredite são os caras bons porque o mercado de lan house por muito tempo foi invadido por muito aventureiro por muita gente que não tinha noção do que estava fazendo e hoje quem está no mercado quem se estabelece no mercado é porque tem noção do seu papel atua com responsabilidade atua com consciência da importância do que ele faz e eu vejo com muita satisfação ver o Wagner aqui do Amazonas que é um exemplo de boas práticas que estabelece parcerias tem lá bolsa universidade sendo dado por lan house tem lá meia passagem para todos os estudantes da rede pública sendo dadas via lan house parcerias com iniciativa privada parcerias com poder público parceria com prefeitura estado me trazendo muita alegria porque hoje já se torna cada vez mais público o lado bom da moeda porque durante muito tempo só se olhava o lado negro quando se falava em lan house só se pensava em jogo não vou dizer que a gente não nasceu de casa de jogos ou de repente a gente foi uma evolução natural do processo mas o fato é que o que lan house representa o que lan house significa em termos de modelo de negócio em termos de oportunidade não tem nada a ver com jogo eu acho na minha opinião que se fosse para falar uma palavra que sintetizasse o papel da lan house hoje nesse país eu diria democratizar o acesso à informação eu fico muito feliz por estar aqui agradeço a presença de todas as pessoas que compõem a mesa a mensagem é extremamente positiva eu tenho muita fé e muita esperança que 2011 seja um ano que a gente arrebente porque há o reconhecimento óbvio dos nossos defeitos das nossas dificuldades etc e tal mas principalmente do potencial positivo que as lan houses tem da importância econômica e social que a gente traz e as oportunidades que a gente tem hoje de fazer com que esse negócio tenha cada vez mais contribuição social e seja não mais tratado como um inimigo da educação mas um aliado e talvez até um ponto de presença complementar de unidades educacionais eu queria agradecer o tempo que me foi concedido e agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês obrigado muito obrigado Mário Bradão nosso tempo está ficando quase que esgotando mas ainda temos a fala do nosso deputado Paulo Teixeira e gostaria de dar a palavra ao nosso nobre deputado bom eu quero dar um bom dia a todas bom dia a todos cumprimentar o Mário Brandão da BECID o Otávio Leite deputado federal pelo Rio de Janeiro o Wagner Oliveira da CID o Nelson Fujimoto e o nosso amigo aqui da Telebrás como é que você chama? Luiz Verneiro bom eu rapidamente quero agradecer pelo convite para participar aqui da Campus Party parabenizar os organizadores e gostaria de tratar de dois temas aqui o primeiro o tema de Lan Houses e o segundo um tema que muita gente está me perguntando que é o tema da retirada do da licença de Creative Commons do site do Ministério da Cultura é sobre Lan Houses eu quero inicialmente dizer que nós demos um avanço no Congresso Nacional foi um avanço promovido por iniciativa de proprietários de Lan Houses de militantes dessa área digital e eu quero aqui destacar o papel que teve a ABCID e parabenizo o seu presidente Mário Brandão porque conseguiram nos convencer que a Lan Houses não seria um problema mas sim uma oportunidade então foi um movimento que veio da sociedade e uma parceria feita de dois deputados que encabeçaram esse tema na relatoria o Otávio Leite deputado do PSDB do Rio de Janeiro e eu deputado do PT aqui de São Paulo isso foi o primeiro o primeiro paradigma quebrado ali que mostra que nós podemos fazer boas parcerias o Otávio Leite talvez seja o deputado mais simpático do PSDB como todos no PT são simpáticos eu não posso dizer o mesmo de mim uma brincadeira com o Otávio mas o Otávio teve a capacidade de diálogo todas as audiências públicas que nós agendamos de diferentes espectros ele concordou isso possibilitou que nós ouvíssemos uma série de opiniões diferentes preocupações diversas maneiras de ver esse fenômeno e isso ajudou no resultado final nós quebramos alguns paradigmas e esses paradigmas estão ali no resultado final desta proposta de lei o primeiro paradigma é toda a legislação até então queria proibir Lan House limitar a ação dessas iniciativas proibir a sua permanência perto de escolas proibir crianças até uma determinada idade proibir uma série de possibilidades de desenvolvimento desse negócio e esse foi o primeiro paradigma que foi quebrado eu me lembro que o Cláudio Prado que participou de uma das audiências disse Lan House não é o antro de perdição são os campinhos de várzea da inclusão digital no Brasil e isso foi muito importante nós entendemos que não era um problema mas poderia ser uma solução para a inclusão digital de milhões de brasileiros esse foi o primeiro paradigma que foi quebrado ali naquela comissão a ideia não de problema mas de oportunidade e o primeiro dado da oportunidade é que metade da população brasileira um dado de realidade indica que metade da população brasileira entra na internet por meio de Lan House e que nem sempre a solução do computador individual resolve os problemas até de quem tem computador individual muitas vezes quem tem um laptop se utiliza de uma Lan House em diversas oportunidades como o paralelo que o Mário Brandão sempre colocou entre o transporte público e o transporte individual as vezes você precisa imprimir algo numa viagem precisa se utilizar de um equipamento você vai na Lan House então ali é uma oportunidade de inclusão digital até que um programa se faça que resulte na universalização desse serviço mas nós compreendemos que esse serviço sempre terá ainda que você difunda o acesso à internet e oportunidade do ponto de vista da comunicação por exemplo com alguns softwares você pode substituir a telefonia de longa distância pela utilização da computação e para as pessoas que não tem computador o farão a partir da Lan House a oportunidade de informação ler jornais resenhas blogs sites enfim de educação também a partir de cursos de formação à distância e de profissionalização então oportunidades ali e mesmo no tema mais difícil de se tratar que é o tema de jogos o Brasil tem uma enorme oportunidade de desenvolver jogos de outra natureza e bons jogos que nós temos que investir nisso então esse foi o primeiro paradigma o segundo paradigma é que hoje as empresas de telefonia tem o discurso de que quem vai resolver o problema da internet são as grandes empresas privadas e nós entendemos que se só elas permanecerem no mercado a questão da internet do acesso à internet não será resolvida e assim a importância do estado atuar mas entre as empresas privadas não serão somente as grandes empresas privadas você tem milhares de provedores e terão também esses prestadores de serviço dentro das lan houses e nós entendemos que é importante qualificá-las elas são micro empresas às vezes quase na sua maioria empreendimentos informais então você tem que estimular a sua formalização e promover programas públicos que facilitem a vida delas e promover programas de gerenciamento que possa fazer com que elas permaneçam de pé gere emprego e gere oportunidade nos lugares mais longínquos do território brasileiro nos lugares de maior exclusão social fazendo assim com que as pessoas tenham acesso à internet então nós agora queremos eu e o Otávio estávamos conversando o Mário Brandão e o Wagner Oliveira para fazer uma audiência com o presidente da Câmara Federal e pedir a ele que paute a votação desse projeto de lei no mês de fevereiro então se tiver a concordância de vocês nós podemos pautar esse projeto no mês de fevereiro bom eu termino tratando do segundo tema fui muito questionado pelo Twitter das razões da retirada da licença Creative Commons do site do Ministério da Cultura eu desconheço as razões eu me comprometi a falar com a ministra Ana de Holanda porque eu não consegui falar então eu não posso me precipitar na condição de líder do PT na Câmara Federal que assumo no dia primeiro num juízo de valor das razões que levaram com que ela tirasse esse site do Ministério essa licença do site do Ministério da Cultura eu quero dizer que neste lugar no ano passado a ministra então ministra Dilma Rousseff hoje presidenta da República se comprometeu com três bandeiras a primeira bandeira é a bandeira de não permitir a criminalização de uma série de práticas que são realizadas na internet a partir de uma iniciativa que foi aprovada no Senado que ia na direção da criminalização ela se posicionou contrária àquele projeto que veio do Senado Federal para a Câmara Federal para criminalizar uma série de práticas na internet ela se posicionou contrária chamou de censura aquele tipo de prática segundo lugar de estímulo ao software livre ela se posicionou a favor do estímulo ao software livre em terceiro lugar da reforma da lei de direitos autorais na direção de uma maior liberdade do conhecimento e do acesso ao conhecimento estava aqui naquele dia o Laurence Lessig que esteve com a Dilma e que portanto ela publicamente expressou esses compromissos portanto eu creio que esta atividade esta atitude no Ministério da Cultura seja uma atitude isolada que não se relaciona com o conjunto da política desse governo que foram compromissos assumidos publicamente pela presidente Dilma Rousseff ela teve uma relação com a militância da área de internet muito forte na sua campanha e creio que é um equívoco nessa postura por isso que eu quero perguntar as razões se tem alguma razão de ordem legal se teve algum problema que levou a tomada dessa atitude porque politicamente essa é a política do atual governo e creio que essa seja uma atitude isolada muito obrigado um grande abraço a vocês e estamos juntos aqui para aprovar o novo marco regulatório das razões do Brasil gostaria de agradecer o nosso deputado e avisar os senhores por falta de tempo já está esgotado para dar continuidade ao nosso segundo bloco não temos mais tempos para fazer as perguntas vamos deixar para o próximo bloco eu gostaria de uma salva de pau para todos os participantes da mesa certo agradecer a todos eu tenho certeza que vocês estão saindo com uma nova visão quem é proprietário de Lan House está saindo muito mais feliz do que entrou eu não tenho dúvida disso e eu já gostaria de convidar a Marcela a mediante do a mediadora Maria Eduarda Matar para dar continuidade ao nosso segundo bloco a gente vai se abençoar 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 Obrigado.